Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Carlinha Souza e no vídeo de hoje quero fazer um vídeo bem diferente que eu nunca fiz aqui no canal é um vídeo de recebidos, um pedido que eu fiz da Imagem Folhados e chegou e eu quero mostrar para vocês como é as peças, como é que eles fazem a entrega deles para vocês verem que o pedido chega também, quando eu fui fazer o pedido estava meio desconfiado se chegava, se não chegava, quanto tempo chegava então eu quis gravar para vocês, o pedido chegou hoje, dia 1º de abril, não é mentira, chegou hoje mesmo e eu quero mostrar para vocês como é que vem o pedido e como são as peças, eu amei as peças, vou logo dizer ele vem nessa caixinha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma caixinha pequenininha eu fiz um pedido, lembrando que eu fiz um pedido pequeno, um pedido mínimo no site para quem quer ser atacadista de 110 reais, eu fiz um pedido de 130 para mim fazer um teste, ver como é que funciona a entrega para mim ver como é que vai funcionar as vendas também, se vai ter aceitação ou não lembrando que eu já falei no outro vídeo, mas vou repetir aqui, eu entrei para o Marketing Multinível eu estava já querendo trabalhar com o Marketing Multinível, mas não sabia ainda em que empresa entrar e algo que não viesse tomar muito meu tempo, que agregasse já o que eu já faço e como eu já tenho um canal, já tenho um blog e eu então escolhi algo que tivesse a ver com isso que eu já trabalhava e como eu vendo bijus aqui na minha cidade, daí eu resolvi vender folhados da Imagem Folhados que é uma empresa de Marketing Multinível, sendo que no segmento que eu já atuo, que é folhados e como eu falei em alguns outros vídeos, eu não deixei de vender minhas bijus ainda por sinal eu estou até com o Max aqui, com o brinco, com o anel e aí eu resolvi vender folhados também e agregar as duas coisas o Marketing Multinível, que eu expliquei para vocês no outro vídeo mas não vou me detalhar aqui no Multinível, eu quero apenas mostrar as peças nesse vídeo e com bijus e folhados que tem a ver, que é no segmento que eu já trabalho então para não enrolar muito, vou mostrar para vocês como é as peças já chega, eu fiz o pedido dia 22 de março, chegou hoje, dia 1º, ou seja, levou 10 dias que eu fiz o pedido pelo PAC, que é esse aqui e justamente levou 10 dias, então eu vou mostrar para vocês como é que chega as peças como é que funciona, eu procurei alguns vídeos desse aqui no YouTube e tem pouquíssimos, e os vídeos que tem não dá para você ver direito as peças então eu quis gravar e eu vou gravar, toda vez que chegar a peça eu vou estar gravando aqui para vocês eles, eles tomam o maior cuidado, eu adorei a entrega deles, porque eles tomam muito cuidado com tudo desde o pedido eu recebi vários e-mails, dizendo que o pedido já, que tinha recebido pagamento que tinha feito, que o pedido já estava sendo organizado para liberar e quando o pedido foi liberado, que recebi também o, como é o nome, o rastreador então eu fiquei o tempo todo acompanhando, cadastrei meu celular lá, pelo SMS que eu vou mostrar tudo isso a vocês, como é que vocês vão fazer e nos próximos vídeos, tá? eu vou aqui me deter apenas a mostrar as peças então eles tomaram esse cuidado, então eu fiquei o tempo todo sendo informada de como é que estava o meu pedido aqui ele vem um, como é o nome de cisopor, né? para proteger as peças aí vem nessa caixinha aqui, ó, que vem, eu já abri, tá? porque eu queria conferir estava tudo ok, deu tudo ok, do jeito que estava o pedido aí aqui vem uma cartinha de, é... tipo assim, orientando, né? a gente que é cliente, como é que a gente vai fazer no caso, como eu comprei com uma tacadista, ele orienta como vender manda você acessar o site que lá tem várias dicas eu ganhei 5% de desconto que eu comprei à vista no débito no caso foi, é, foi débito eu fiz depósito bancário, eu achei ótimo, né? porque ficou mais rápido aqui é o pedido, né? para mim saber as peças que veio, os preços e aqui, é como eu falei, a nota fiscal e aqui é o pacotezinho, né? que vem com as peças gente, como eu falei a vocês no outro vídeo, eu já tenho minha marca aqui na minha cidade, que é a Mulher Virtuosa, né? eu estou até usando algumas coisas aqui eu estou um pouquinho assim, exagerada na arrumação porque eu vim de um culto, né? vim de um congresso aqui na minha cidade aproveitei para gravar esse vídeo, por isso que eu estou assim bem, né? cadê o anel, então, né? então, vamos lá então, eu vou mostrar para vocês algumas peças não vai dar para mostrar tudo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo mas eu vou mostrar aqui para vocês terem uma noção de como são as peças aqui é uma pulseirinha, eu achei tão fofinha essa pulseirinha, gente olha, ela é folheada e eu achei muito fofa, né? essa pulseirinha aí também tem anel olha que lindo esse anel ah, tá, gente? deixa eu explicar cada um vem assim, ó acompanha esse papelzinho dentro do saquinho a etiqueta da imagem folhada já vem tudo pronto para você vender, você não tem trabalho nenhum e aqui vem um certificado de garantia não sei se vai dar, deixa eu tirar aqui do saco para ver se dá para vocês verem vem um certificado de garantia de um ano, né? que as peças têm não sei se vai dar foco aí mas bom, o certificado todas as peças vêm com esse certificado e a pessoa que compra lá tem que guardar né? para ter direito a essa garantia então, veio essa pulseirinha veio esse anel aqui que eu achei muito fofo esse anel, gente olha só ele no dedo deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada como é olha como ele é lindo eu achei muito lindo esse anel e aí eu pedi alguns como eu já vendo brinco aqui já tenho vendido brinco então eu só pedi anel e pulseira, tá? aí eu vou mostrar aqui rapidinho ver se eu consigo mostrar o máximo possível das peças aqui é uma pulseirinha de coração ela tem um coraçãozinho aqui na ponta ó, tá vendo? um coraçãozinho um coraçãozinho aqui na ponta elas são três cores eu achei linda essa pulseira é porque ela tem três cores, ó não sei se vai dar aí para vocês verem na tela é prata, ó é prata tá vendo? é um cobrezinho deixa eu afastar aqui um cobre e um dourado e na pontinha vem esse coraçãozinho então eu achei muito fofinha ela e o legal é que eu acho das peças da imagem de folhados que dá para você vender num preço ótimo, né? eu vou vender aqui na minha cidade se vocês quiserem dicas também de quanto vender como é que eu faço para vender só me chamar aqui no whatsapp que eu passo as dicas para vocês olha esse anel que lindo aqui a inspiração acho que é Dior que chama, né? é lindo é uma pérola deixa eu botar ele no dedo que vocês verem melhor ó, ele é um assim, ó tá vendo? é então dá para me vender essas peças, né? dá para lucrar o dobro, né? do que eu paguei na verdade eu consegui fazer uns cálculos aqui que eu vou conseguir vender um pouquinho mais que o dobro eu vou conseguir arrecadar um pouco mais que o dobro é olha, essa pulseirinha aqui olha que fofa essa pulseira, gente achei ela muito lindinha ela é assim, ó deixa eu ver se eu consigo botar aqui no braço só para vocês terem uma uma noção de como é olha ai meu Deus não tem experiência, tá, gente? gravar vídeo assim eu estou um pouco enrolada mas vamos lá ó como é que ela é fofinha delicada ai, caiu olha tem uns coraçãozinhos assim então é bem interessante e como eu falei todas as peças elas vêm com a etiquetazinha da imagem folhados e a garantia tá todas as peças então eu estou mostrando aqui só para vocês algumas peças tem esse anel que eu achei muito lindo esse anel olha que fofinho, né? não cabe no meu dedo né? mas, bom é um menininho uma menininha eu achei muito fofinho também é deixa eu ver aqui outra coisa para vocês ah, gostei muito desse anel tá, gente? ah, eu já coloquei é então aí eu pedi anéis assim ó tem esses aqui é tem esse outro aqui também que é uma coroinha né? eu não abri tudo tá, gente? então não vai dar para me mostrar tudo eu quero mostrar aqui só algumas peças para vocês terem uma ideia de como é a qualidade e assim e a minha opinião do que é que eu achei deixa eu ver se eu acho outro anel aqui para mostrar vocês esse modelo aqui ó da Dior tem esse outro aqui ó branquinho todo de pérola é então o que é que eu queria mostrar para vocês aqui com isso eu não vou mostrar todas as peças porque não vai dar né? senão o vídeo vai ficar bem grande o que é que eu queria falar aqui para vocês que eu já faço esse trabalho de vendas aqui na minha cidade e daí eu vou continuar também com a imagem folhada eu vou vender as peças na faixa os anéis dá para vender na faixa de 15 20 reais e as pulseiras de 20 a 25 reais e é uma peça folhada que tem garantia de um ano então eu acredito que eu vou conseguir vender né? então eu vou mais para frente gravar um vídeo mostrando para vocês o resultado se eu vendi quanto tempo eu demorei para vender e se vocês quiserem estratégias de vendas como é que eu faço para vender eu tenho uma estratégia específica para o WhatsApp me chama aqui no WhatsApp que eu dou uma explicada para vocês é uma forma de você ganhar um extra você que é mãe que é dona de casa e não está conseguindo trabalhar como afiliado ainda não está tendo resultados ainda você pode fazer igual eu fiz no começo vender as bijus para comprar o curso e agora eu estou vendendo porque eu gosto como eu falei aqui em vários vídeos eu realmente gosto de vender e também como é um marketing multinível eu sempre quis entrar no marketing multinível que fosse sério e o legal da imagem folhada é que você não precisa comprar nada se você não quiser comprar se você quiser divulgar você pode divulgar o seu link as pessoas que se cadastrarem no seu link que comprarem você vai ganhando as comissões até o quarto nível como eu expliquei no outro vídeo então é isso pessoal eu queria mostrar as peças para vocês verem são peças de qualidade eu realmente gostei porque eu estou acostumada a comprar esse tipo de peça e eu sei quando é bom e quando não é eu achei lindo as embalagens eu achei que eles fazem algo bem especial e é isso aí eu gostei e vim dar esse feedback aqui para vocês quando eu comprar novas peças eu vou estar sempre gravando aqui para vocês então pessoal se você quer se cadastrar na Imagem Folhados quer conhecer ou então apenas conhecer eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui ó só você clicar na setinha e mais você vai ver a descrição do vídeo eu vou deixar o link para você se cadastrar para você ser afiliado para você revender as peças e também você ganha de várias formas como eu expliquei no outro vídeo então eu vou deixar também linkado aqui o vídeo que eu gravei explicando como é que funciona esse programa de multinível da Imagem Folhados e você clicando nesse link que está aqui na descrição do vídeo aí você se cadastra abaixo de mim e eu vou te dar um suporte em relação a como você vai vender as peças dicas para cadastrar outras pessoas várias dicas eu vou estar dando para quem se cadastrar pelo meu link tá bom quem se afiliar quem quiser trabalhar com marketing multinível também porque aí você vai ganhar não só pela sua venda mas você vai ganhar para baixo também das pessoas que você for colocando e aí a gente vai fazer uma grande rede vai ficar bem interessante então eu já trabalho como afiliada como vocês já sabem e também estou entrando nesse trabalho de marketing multinível como o canal fala de trabalhar em casa pela internet ou trabalhar em casa então tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando desse canal e é uma outra opção para você conseguir uma grana mais rápido eu vou estar gravando outros vídeos dando dicas de se você não tem condições nenhuma de comprar o primeiro pedido de como é que você vai fazer para você conseguir vender também tá bom então dá uma clicadazinha aqui no link para você conhecer a imagem folheada se cadastrar se cadastrar para trabalhar como multinível na imagem folheada tá bom era isso que eu queria dizer para vocês sucesso até o próximo vídeo tchau 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 tchau